Saudações pessoal, meu nome é Adsep, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje tenho para vos trazer mais um novo update aqui à minha Steam, aqui é a minha lista de jogos da Steam basicamente o que é que eu arranjei no passado mês de Junho e como podem ver já estamos aqui no meu desktop, na minha Steam e vamos ver então quais foram as borlas que eu arranjei, se bem que alguns eu gastei dinheiro mas a maior parte deles foi borlas, mais uma vez mas bem, temos aqui Armed and Dangerous que eu comprei isto por um ano e meio na Steam Sales era um jogo que estava à procura há muito tempo, finalmente consegui e estou muito feliz por ter conseguido Armed and Dangerous que é um jogo mesmo muito bom temos aqui o Orion Legacy of the Koryodan foi-me oferecido pelo desenvolvedor a partir do Kimmeler temos o Broken Bot, também foi-me aqui do desenvolvedor mesma coisa com o Captain Forever Remix também aqui com o Dark Hand e aqui em relação ao Dead Rising 2 Off The Record comprei na Kingwing por um euro e setenta agora fica-me a faltar o Dead Rising 2 normal e o Dead Rising 3 que pronto, um dia, um dia terei um dia terei Defenders of the Last Colony foi oferecido pela UZ Gaming Now recebi isto no meu e-mail temos aqui o Dino System foi oferecido pelo desenvolvedor para fazer review mas não vou temos aqui Dungeon Souls, também foi uma aqui do desenvolvedor mesma coisa aqui com o Dust Off Alley Rescue e também com o Enola pronto, estes foram oferecidos também pelo desenvolvedor relativamente aqui ao Furnite Indigo Prophecy Remastered eu tenho este jogo em formato físico que foi de uma coletânea da Atari mas pronto, lançaram este remaster estava a um euro e vinte na Kingwing e eu disse a meus amigos, porquê não? porquê não comprar o Fire Knight que é um jogo que eu gostei bastante e pronto, aqui está, bem baratinho temos aqui o Feodalism aqui do desenvolvedor mesma coisa aqui com o Funk Lift mesma coisa com o Green Game Time Swap mesma coisa com o Hashtag Dungeon mesma coisa com o mesma coisa com o Hyperspace Invaders 2 também o Incredible Baron e o o Incredible Baron também foram todos oferecidos então pelo desenvolvedor pronto, vários e-mails que fui recebendo então temos o Infra que foi oferecido pelo Kimailer mesma coisa com o Liveza Death of the Earth relativamente ao Magical Breakout este já foi oferecido pelo desenvolvedor eles mandam um e-mail tipo e eu recebo porque eu sou uma pessoa, não é? famosa e tal ok, relativamente ao Neuro Voider foi oferecido então pelo Kimailer também são os desenvolvedores que me mandam mas é a partir do Kimailer em vez de ser diretamente temos aqui o Orion que foi o Francisco que me ofereceu obrigado Francisco que é inscrito aqui do canal por isso grande abraço Francisco temos o Pixel Puzzles Undead Z que era de um giveaway do Indy Gala tipo yeah pizza express o desenvolvedor mandou-me isto nem sei de que é que se trata mas pronto parece que deve ser um jogo de entregar pizzas ou de fazer pizzas nem sei adiante please use gaming now mandou-me este jogo então relativamente aqui é o Cube tenho aqui marcado que foi um giveaway de algures por isso pronto não sei de onde é que isto é temos o Red Game Without a Great Name foi o próprio desenvolvedor que me ofereceu mesma coisa aqui com o Rogue State aqui temos o Saints Row Get Out não melhor Get Out of Hell comprei nas Steam Sales por 2,5€ era o único Saints Row que me faltava por isso yeah ok agora relativamente aqui ao So Much Blood ao Super Duper Apache Pupa ao Super Ubi Island Remix o Taito Ecology e o Zombie Party todos estes também foram oferecidos pelos respectivos desenvolvedores e pronto pessoal foi isto que eu arranjei no passado mês de Junho só agora é que tive tempo e disponibilidade para vos gravar eu sei que isto faz num instante mas é a consciência a consciência pesa nestes vídeos e pronto do que do que arranjei no mês de Junho está aqui já arranjei jogos no mês de Julho por isso esperei então por Agosto para verem o vídeo de Julho e bem pessoal espero que tenham gostado deste vídeo não se esqueçam de deixar o like se quiserem comprar jogos baratos baratinhos baratões comprem na kingwin.pt e utilizem o cupom ATSEP para 3% de desconto um grande abraço para vocês meus caros amigos e compatriotas e companheiros de viagem fiquem todos muito bem